E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. Galera, o game que eu trago hoje pra vocês é um game que eu já trouxe num vídeo anterior aí, beleza? Só que o vídeo que eu trouxe anterior era o Sprint Cell Doble Agente ou Agente Duplo. Esse aqui já é um outro capítulo, que significa que é um outro jogo, mas da mesma série. Aqui eu vou escolher a dificuldade, fácil, normal, realista e perfeccionista. Vou escolher normal mesmo, galera. Não vou forçar muito a barra não, beleza? É o seguinte, quem já viu o vídeo anterior que eu tinha colocado sobre o Sprint Cell sabe que é um jogo de estratégia. O que significa? É um jogo que você tem que tomar decisões antes de reagir, entendeu? Cada ação tem uma reação e cada reação requer uma ação, entendeu? Cada reação requer uma ação, correto? E no Sprint Cell tudo tem que ser minuciosamente calculado pra não dar errado. Você trabalha com terrorismo, trabalha com resgate de reféns ou captura ou até eliminação de certos elementos, entendeu? Certos altos, entendeu? Esse game é muito bacana, galera. Ele tá todo em português, entendeu? E é um português BR, pelo que eu tenho visto, entendeu? Ele tá legendado e dublado em português. Esse jogo tá excelente, galera. Esse jogo é excelente. Eu recomendo aí, galera. Eu vou até arriscar uma nota nesse game aqui, beleza? Vamos dizer que ele leve aí, deixa eu ver... Prata. Vamos dar uma nota, um troféu prata pra ele, porque é um jogo muito bacana. Eu gostei muito, entendeu? Eu achei, em relação ao dobro agente, eu achei que esse aqui tem um pouco mais de... Tipo assim, um pouco mais de... É um pouco mais fácil, assim, em relação aos controles. O jogo é a mesma coisa, é que é a mesma estratégia. Mas eu achei que o controle foi melhor adaptado. Acho que os caras repensaram no tipo de controle que colocaram no jogo anterior e melhoraram nessa versão aqui, beleza? Eu vou cortar a cena aí, galera. E eu vou explicando mais ou menos aí o que que funcionou. Aconteceu um acidente aí, entendeu? Nós caímos de helicóptero. Um soldado estourou a bomba aí, nós caímos de helicóptero. Eu vou cortar a cena pra não ficar um vídeo muito longo, porque esse jogo tem muita coisa pra mostrar, beleza? Logo de cara aqui, nós nos deparamos com uma situação meio complicada, porque não temos equipamento. Aquele jogo anterior que vocês viram lá, cheio de equipamento. Lá, galera, não tem. Calma, calma, tá no início ainda, gente. Vai ter acesso àqueles equipamentos, beleza? Só que aqui aconteceu o acidente. Eu estou usando o lendário Sunfish. Ah, esse cara é mito, mano. Meu Deus, isso não é fogo de morteiro. Galera, ok, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal pra não perder mais nossos vídeos aí, beleza? E se deixar algum comentário aí, diferente a algum jogo que vocês queiram ver, entendeu? Podem postar nos... Nossa, mano. Todos espalhem. Continuem a busca. Quase que o cara me deu, mano. Vou deixar nos comentários aí. E, galera, é o seguinte. Sempre eu quero pedir a vocês... Anotaram que apareceu uma luz verde, galera. Ah, Mike, pô, mas jogo muito estratégico. Como é que tu vai se esconder com a luz verde nas costas? Essa luz verde, turma, só quem está conseguindo ver... Nossa, tem um cara ali, ó. Vê que não se mexa. Por ali, não! Ah, merda. Nossa, velho. Ela beijara o cara. Ok, tudo limpo. Rápido, me dá uma ajuda. O que acontece? Essa lista verde aí, essa luz verde, desculpa. Essa luz verde, só quem consegue enxergar somos nós, beleza? Qual é o significado dela? Significa que a gente tá... Ó, aqui nós estamos expostos à luz, ó. Então, qualquer soldado ao olho não vai conseguir ver a gente, entendeu? Agora, como nós estamos num lugar mais escuro... Tá vendo? A gente tá na sombra, a gente tá protegido pela sombra, entendeu? Aqui a gente tá exposto à luz que ilumina o nosso personagem e deixe disposto. Vamos continuar aqui a missão aqui. Vamos tentar explicar e dar continuação o game. A mecânica desse jogo aqui, você sabe que é muito complexa. Você pode nadar, escalar, entendeu? Dependurar, assim... E muitas outras coisas que até deu de cabeça, ó. Cobertura. Entendido. Aqui no início aqui, um tutorial bem simples. E agora tem essa função aqui de você trocar rápido, de posição, ó. Você mira... E ele dá um fogo automático. Agora eu posso usar duas opções aqui, galera. A não letal e a letal. Me desculpa, mas... E aquele mesmo esquema também, galera. De poder carregar o corpo. Ah, pra que carregar o corpo? Quem viu o vídeo anterior, vai tá aparecendo aí o link aí na descrição do vídeo, beleza? Pra vocês acompanhar o vídeo anterior. Porque é importante, turma, você pegar o corpo e esconder o corpo. Porque se outro soldado vier, sentir falta daquele soldado ali, vier procurar, ele vai acabar achando o corpo do chão. Aí é esquisito, né? Vou lá buscar ajuda pra tentar ajudar o amigo. Galera, eu estou jogando a versão do PS3, galera. Já joguei a versão do PS3. Eu já joguei a versão do Xbox 360. Esse game tem pra Xbox 360, PS3 e PC, beleza? Mostrando aí o poderio do PlayStation, né, galera? A biblioteca imensa que tem no PlayStation no Xbox 360. Eu já vou mandar pra vocês a ver. Bom, o cara não me viu, de ideia forte, os outros caras não me veram, entendeu? Acabei cometendo erro. Isso vai comprometer a minha nota, galera. Porque eu fui visto, entendeu? Ele não conseguiu alertar os camaradas dele, mas eu acabei sendo visto. O que significa que a minha pontuação já baixou em relação ao final, entendeu? O que significa que a minha pontuação já baixou em relação ao final? Mas no momento ou não isso dá para a minha nota. Nossa, eu subi com o cara legal ali, hein? No momento ou não isso dá para a minha nota, apenas eu fumou. Vou deixar aqui de boas aqui. Aqui, galera, o que acontece? A melhor tática é o stealth. Vou pegar a garganta para me ver. Droga, mano. Fui acertado. Faltou ali paciência, né, galera? A gente tá gravando também e a gente acaba perdendo um pouco de concentração. E a gente tem que explicar um pouco do jogo também. Isso acaba diminuindo a concentração. Estão mal acostumados e preguiçosos. É isso mesmo. Sem seus aviões e seus mísseis, já não sabem mudar. Mas morrem como todos os outros. Isso é tranquilo, galera. Vou continuar aí. Foi assim que me ensinaram em mim agora. Seu instrutor devia ser público. Queremos destruição total, não efeitos especiais. Sou usado nesse queimantiga. E aí, gente, eu vou pegar o cara com a barba dos outros dois ali. Vocês viram? Eu sou um homem que me lembra aqui, meu. Nossa. Eu tinha esse cara daqui, mano. Mas eu não tenho uma bíblia aqui, mano. Galera, o bom desse game é o seguinte. Lembra do lance da lua, né? O lance da lua. Então, o que acontece? A lua está verde significa que você está no completo escuro. O jogo eu clarei um pouco o gráfico para vocês entenderem um pouco. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Vamos ver cadê onde está. Controle. Vídeo. Acho que é aqui. Ajusta a tela. Não lembro de que é, cara. Aqui, ó. Tá vendo? Que estava bem alto. O ideal... Que estava bem alto. Por que que estava bem alto? Para vocês olharem o cenário, entendeu? Eu deixei bem alto para vocês olharem o cenário. Aqui, ó. Não, não, não é. Não, não é. Cara, eu adoro fazer isso, cara. Eu acho que eu poderia passar batido. Nesse game aqui, galera, você tem a opção de passar batido, entendeu? Mas eu não mato, porra. Eu gosto de... Eu sempre gostei de matar, mano. Então, aí é... Aí é o cara sabe. Deixa aí, deixa aí. Então, o que acontece? A luz tá vendo, significa que você tá no completo... No completo escuro. No completo escuridão, beleza? Vaquinha! Eu estou usando a ponta do cenário, galera. A ponta mais escura. Se eu colocar a cara ali no... Nossa, olha o churrasco. Olha o churrasco. Churrasco! Se eu colocar a cara ali, a parte clara já era. Todo mundo vai viver. Eu tô usando a parte mais escura. E aqui tá um completo breu, entendeu? Como é isso? O pulmão perfurado. Vamos ter que levar ninguém daqui pra fora. Não vamos levar ninguém. Não temos tempo. Ui! O cara vai ficar guardando caixão ali pra eu passar. Caramba, essa é uma ousadia, mano. Caramba, essa é uma ousadia só não. Caramba, essa é uma ousadia só não. Ajudem! Droga! Espere, garoto. Vamos ajudar você. Boa, garoto. Cara velhão. Amigo, sabe desligar essa coisa? Eu estou cuidando disso. E o garoto? Nem pergunte. Charlie, entramos. Tudo bem, tudo bem. Tudo que precisa fazer é desativar o oscilador de voltagem e ter um pê o sinal concorrente. Aguenta um pouco. Não fala, tá legal? Charlie, que tal o interruptor? Tem um botão azul? Sim. Aperta. O que você está dizendo? O que está falando, cara? O que está falando? Bloqueador desligado, Vic. Vocês não podem deter a blacklist. Ganada! Eu vou passar essas cenas de filme aí, galera. Vou mostrar mais o... Cenas de ação, beleza? E eu vou explicar da maneira que eu entendi também. Lembrando que isso aqui não é uma análise, galera. Não é um vídeo de análise. É um vídeo demonstrativo. Entendeu? Para que eu faço esses vídeos demonstrativos? Para vocês conhecerem os novos jogos, entendeu? E assim poder optar... Pô, eu quero comprar um jogo novo para o PlayStation 1. Para o PlayStation 1. O Xbox 360. Até para o PC também, né, galera? Porque eu jogo no PC também. Vocês sabem, né? Então, eu estou mostrando esse game aqui. É um jogo muito bacana. E por ele estar em português BR, galera. Legendado e dublado. Ele te prende muito. Porque você começa a entender a história. E assim, você consegue... Tem aquela imersão no game, entendeu? Ele já trocou aquele olhazinho já, né? Isso é incrível, né? Primeira vez no avião? Não. O que sabemos exatamente sobre os engenheiros? Nada ainda. Briggs e nossos contatos isolaram prováveis candidatos. E os nomes? Liberdade americana, sangue americano? Ataques potenciais. Cada um com um timer. Temos cinco dias até o consumo americano. E o tempo passando. Enquanto isso, investigamos para encontrar os alvos. Te ajudo a se familiarizar com o avião. Um protótipo de transporte militar? Carregado com modificações personalizadas. Arsenal, enfermaria, carceragem. Todo recurso que você teria em terra. Totalmente imóvel. Como nos velhos tempos. Problemas, Briggs? Acabaram de colocar no rádio sob o térmico. Parece que usaram uma britadeira. Essa coisa faz o Força Aérea 1 parecer um aviãozinho de papel, né, Sam? Quer discutir as potenciais melhorias? Depois. Me ajude com isso. Notícias e dados da internet. Análise prévia. Perícia de foto e vídeo. Mais portas dos fundos para sistemas elite estrangeiros e integração de reconhecimento facial da CIA, NSA, DCS e FBI. Tudo em tempo real. Era por isso que estava se gabando? O SMI? Interface de missão estratégica. Melhoramos desde os primeiros sistemas em que o Charlie trabalha. Galera, essa aí é a nossa base, entendeu? Antes de iniciar a missão, a gente vai ter a opção de escolher a roupa, a camuflagem, o tipo de equipamento, armas. Incrível. E todos os acessórios que a gente precisa para ser um espião do T10, entendeu? Valeu, Charlie. Então, o que acontece? A gente começa daqui, galera. Vamos lá. Aqui, nós estamos aqui, ó. Ó. Vou mostrar para vocês aqui a base, beleza? Aqui a gente vai passar o jogo praticamente todo entrando e saindo dessa base. Nós estamos voando pelo mundo, galera. Estamos... Droga! Droga! Está perto de acabar, Charlie? Sam, aguenta aí. Ah! Ei, Sam. Estamos quase prontos aqui. Só tenho que fazer o overlock de alguns componentes e aí ver se meu pedido de fornecimento foi aprovado por sua majestade. Me avise se tiver problemas. Ok. É bem. Equipada a oficina. Vamos avançar aqui. Personalizar o equipamento aqui, galera. Campanha Sunfish. Eu vou botar logo aqui, cara. Renomear. Vou renomear e botar meu nome, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Sunfish é um nome legal, mas... Mac eu acho melhor. Ah, vou botar maiúsculo então. Beleza. Ai, passei! Nossa! Beleza. Beleza. Aí, foi. Então, a gente pode personalizar, ó. Tem uns gadgets. Gadgets? É uma palavra difícil de dizer, né? Gadgets. O que significa? São aqueles apteixos, galera. Que você tem relógio, aquele monte de bagulho aí, né? Ó, temos o drone. Nesse drone aqui dá pra... Dá pra eliminar alguns alvos. Granadas. Mas tudo custa dinheiro, galera. Tudo custa dinheiro. Então, a gente vai ter que completar. Tem uns óculos. Tem várias versões de óculos. Tem uns que estão bloqueados. Tem que ir fazendo missão. Tem uns trajes, tá vendo? Luvas. Você mexe em todo o acessório, o arsenal dele. Todos os arsenais dele você mexe. Arma. Você pode comprar arma, ó. Tá vendo? Pistolas. E aí vai. Eu não vou... Ó, fuzil, ó. Tá vendo? Tipos de armas. Muito bacana isso aqui, cara. Esse jogo é muito show. Só que eu não vou ficar personalizando muito, não, galera. Eu vou só... Eu vou só iniciar a missão logo lá pra gente ver... Tudo o que puder descobrir sobre nossos amigos. O nosso Sanfixia em ação. Beleza. Iniciar a missão. Vou iniciar a missão. O jogador, tela de vídeo. Isso aqui é o seguinte. Vocês podem jogar online, galera. Com um amigo, entendeu? Ou somente amigos. Encontrar aqui campanha. Pode jogar tela dividida local. Quer dizer, se você tiver um segundo controle, o seu amigo, o seu irmão, o primo pode jogar contigo. E o jogador. Não, velho. Eu entrei numa situação que não tem nada a ver, mano. Agora que eu me liguei. Eu vou sair daqui. Vou sair daqui. Não tem nada a ver. Entrei numa situação que não tem nada a ver. Essas aqui são as missões secundárias, galera. Não tem nada a ver com a missão principal, entendeu? Eu acabei explicando e apertando o X, mas não tem importância. A gente vai voltar lá pra missão principal. Então, vamos agora usar o painel pra escolher a missão, beleza? Galera, essa nave se chama Paladinho, galera. Quase esqueci. Olá, detalhes. Detalhes online. Detalhes. Continuar. Iniciar as tuções. Um ativista foi baleado esta manhã por uma sentinela. Vamos começar a laga missão, então, galera. O que temos em Benghazi? Meu contato está numa casa forte da CIA. Eles detiveram um cara com informação sobre Guano, mas ninguém fala com ele. Eu vou cortar o filme pra não ficar muito grande. Vamos... O que acontece? O cara que a gente vai pegar é o cara que tentou matar a filha do Sanfisher. Entendeu? É estranho, não é? Então, o que acontece? A gente tem um dilema. Traz ele vivo e vou tentar matar ele. Só que eu vou trazer ele vivo, beleza? Eu não misturo negócios com a vida pessoal. Apesar de querer matar o cara, entendeu? Mas é muito bacana, esse cara. Sempre quero avançar pra não ficar um vídeo muito longo pra poder... Mostrar. Personalizar, nomear, sair da início da missão. Vamos sair e iniciar a missão, beleza? Uma coisa que eu achei engraçada... Engraçada não. Uma coisa que eu achei muito bacana nesse jogo aí é o detalhismo do cenário. Eu sempre... Eu sou um cara que eu sempre observo o cenário do game, entendeu? E eu achei muitos detalhes nesse game, cara. São detalhes que nem precisaria ter, mas o jogo tem, entendeu? Temos um problema. Estou tentando falar com o meu contato desde que você estava em terra. Essa parte aqui eu achei engraçada, cara. Porque é o seguinte... Nós estamos aqui, todo mundo de turbante, com a mesma cara. Aí você pega um cara... Eu estou disfarçado, mas olha a roupa que eu estou, mano. Olha a roupa que eu estou. Como é que se pode disfarçar assim, mano? Fala sério. Um cara branco. Com uma mochila nas costas. Com óculos da Oakley. Dá pra ver que um americano... Cara lavada, mano. E o resto ali, tudo de turbante. Tá vendo? Então, galera, isso aí eu já achei um defeito. Eu acho que eu tinha que estar vestido como... Um igual a eles aí, entendeu? Mais disfarçado possível. Olha, os caras estão bloqueando a passagem. Vigio lá do sudoeste da praça. Vou ter que fazer essa outra parte aqui. Então, esse disfarce aqui eu achei meio furreca, galera. Como é que vai disfarçar um cara assim? Tá parecendo até o Neo do Matrix. Não tem como, né? Isso aí eu já achei meio esquisito. Mas tá tranquilo. Vamos continuar o jogo. Olha os detalhes da loja, cara. Vídeo cassete. Vendeu um rádio aqui, ó. Vamos lá. Abrir a porta. Olha o coroa lá. Pensa que engana alguém. É, como nós chegamos disfarçados aí, galera... Ah, agora sim, olha lá. Isso aí... Essa aqui é a roupa, né, mano? Aquela roupa coladinha, né? Fala sério, né? Então, já que nós chegamos a disfarçar... Por que o cara não chegou com turbante igual a eles lá, mano? Eu achei... Agora tem que usar o stealth, né, turma? Galera, tá em plena luz do dia. O que que significa? Que a visibilidade dos inimigos... Tá maior, entendeu? Olha o tanto de rato passando lá. Nossa. Aí vem... Ficou aqui. Se pudéssemos perguntar, ele não estaria morto. Se pudéssemos perguntar a ele, ele ia concordar com você. E você acha que tem graça? Aqui, com o botão R2, eu marquei os dois caras, tá vendo? Aí eu uso o triângulo pra executar. Esse é um golpe automático. Mas pra isso, vocês podem notar ali, ó... No canto inferior à direita, vocês podem notar que tá escrito silenciado, tá vendo? Quando tiver vermelho ali, eu posso usar essa opção. Entendeu? Vocês podem ver que aqui, ó... A luz não está verde, ó. Quando eu vou pra sombra, ó... A luz fica verde. Lembrando que essa luz verde... Só quem consegue enxergar é o jogador, beleza? Então... Pode ficar tranquilo que vocês vão... Nossa, o cara calou todo torto ali, mano! Nossa, mano! Agora, quando... Ó... Tá verde a luz, ó... Quando a gente cai no sol, ó... O que acontece? Apaga. Por que que apaga? Porque se qualquer um olhar na nossa direção, vai ver, entendeu? Vou tirar esses restos mortais dele aqui. Vou levar ele pra ali. Galera, o importante... Galera, sempre o importante é tirar os corpos, galera. Eu não sei que você for visto, entendeu? E não queira... E não queira iniciar a missão de novo, entendeu? Dá pra você reiniciar várias vezes. Eu tô... Como eu tô fazendo aqui a gravação pra vocês verem o... O gaming, como funciona, entendeu? Eu tô correndo quanto tempo, galera. Apesar que tem gente que faz 15 minutos de jogo e mostra... Não mostra nada, entendeu? Eu geralmente, eu gosto de mostrar... Ó, agora vem a situação aqui. Arrombar a porta e abrir. Espiar por baixo, tá vendo? Vou espiar por baixo aqui, ó. Eu vou usar aquela câmera. Mesmo... Mesmo esquema que a gente viu no dobra gente, ó. Tem uma galera lá, ó. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu achei até engraçado, né? Ultimamente, eu tenho comentado muito nos meus... Nos meus vídeos aí. Eu acho que alguém tá tentando, não tá conseguindo me ver, hein. Que merda, cara. Será que o cara me vê, seu... O cara tá vindo aí, hein. Vaquinha na cabeça. Vai, guardador de caixão. Eu vou apagar a luz aqui, ó. Por que eu apaguei a luz, galera? Pra poder ter uma chance maior, entendeu? Eu deixei o corpo lá no meio da sala, mano. Os caras vão. Deixa eu ver o que ele tá acontecendo aí. Estranho alerta, hein. Estranho alerta. Beleza, não tem importância não. Vou pegar eles. Droga, mané. Hã? Que bosta, mano. Dei mole agora, hein. Deixa eu ver o que ele tá acontecendo aí. Tirar o corpinho daqui. Apesar que já tem um no chão ali, um a mais, um a menos. Caraca, mané. O cara vai achar os outros corpos, filha da mãe. Ui! Meio. O cara vai achar. O cara vai achar. Já é. Já é. Faquinha na... Faquinha. Não, troca arma não, velho. Troca arma não. Volta. Não, pega o corpo. Troca arma não. Eu prefiro manter minhas armas. Minhas armas tem silenciador de maior qualidade. detalhe galera esse jogo aqui o nosso aqui mais um esse jogo aquele ele dizer os equipamentos vão cada vez melhor entendeu então você começa com a missão e você vai comprar novos equipamentos isso vai deixando o jogo muito mais interessante e mais desafiador que você sempre aquele um melhor equipamento loja ele a não dá pra fazer com a galera dá pra completar a missão até sem sem ter arma nenhuma se eu quisesse só só passar batido por ele dá pra mim passar batido sem sem dar um teco claro tem momentos que você vai acabar tendo que atirar em alguém vai ter aqui são escolhas né só que você não precisa fazer que nem eu fiz eu estou correndo só pra mostrar o game pra vocês galera entendeu vocês quiserem detonado do game eu vou não vou correr tanto fazer missão mais tranquilo nossa maior tanto de cadáver que tem aqui mano não dá nem mais pra contar aparecendo na fila de ônibus parece ser dentro do ônibus um em cima do outro vamos lá continuar aqui agora televisão galera eu tava vendo um filme esses dias que passa nesses países aí né tinha tava passando novela brasileira cara incrível mano a vela brasileira mano mas não era nosso idioma não ela era legendada mas muito maneiro velho você tem vários alvos em frente e um na varanda uma abordagem fortiva é viável lá para a sala sua direita saia pela janela e atravessa o parapeito bom trabalho tá com muito cuidado para não ser exposto aqui isso é um ventilador a sombra do ventilador me deu um suspe se quer alguém eu falei galera vocês podem formar nossa nossa melhor vacilo que eu dei pra lá e aí 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 a da mãe Caraca velho, agora não tem como Jogue uma frag lá Troca Com uma granada o viado Mano, dei mole Mas eu fui seguir a dica Do babaca que falou comigo Entendeu Fui seguir a dica Eu vou usar meu instinto mesmo Ele falou, vai pela direita e vai pela sacada Pô, mó furada Não, eu vou fazer o que eu quero Vai cagar no mato Fui seguir a ideia do maluco ali Me dei mal Vou desligar a luz aqui pra me ajudar Oh, catroga man Não tem que ter pressa não O meu mal que eu fui na afobação e acabei sendo Sendo exposto O problema é esse Tem que ter pressa Aqui é um jogo estratégico Tá, tá lavando Nossa, o cara caiu Fez mal barulhão Caldo todo torto Engraçado O banheiro com duas portas Que interessante Banheiro com duas portas Já viu isso já? Deve ser duas casas Cada um com um banheiro só Troca assim de luz Cadê, cadê? Tem três maluca Tem três maluca Tenho paciência Tenho paciência Aqui E o que eu sei fazer teria de primeira naquela hora fui na dica do cara que acontece tem que seguir seu instinto turma para dar um passeio o cara não morreu no tiro tá fingindo que está dormindo vai morrer na queda não quer nem saber lá um lado o outro bonito o terceiro cara não tá vou fingir que eu tô dormindo aqui eu vou fingir que eu estou morto aqui é o o sun fisher vai embora se ele não morrer na no tiro vai morrer na queda só lamento bora meu irmão pode sair saindo é o momento manter a bachada agora eu não precisava nem até entrar daqui galera mas sabe como é que é né eu sou teimoso é dar um passeio pela janela eu acho que o cara esta conversando ai nossa mano tem um cara ali tem duas malucas ali vou tentar dar a volta Tenta dar uma volta para onde que estou fazendo. Vou pegar ele pela janela. Peguei ele pela janela, velho. Volação rápida, vocês viram? Passei a faca no pescoço dos dois, mano. Nossa, tem alguém me vendo na janela, brother. Fala sério. Cadê o outro? Vai. Para de chorar o viado. Nossa, aqui. Aqui, mané. O cara está chupando o dedo. O cara está chupando o dedo, mané. Isso é uma mulher ou um homem isso aqui? O que é isso, brother? O cara chupando o dedo. Continua a missão aqui. Eu botei a cara para depois olhar. Dei mole agora, hein? Trancada, não vai dar para arrombar. Nossa, aqui tem muita luz. Algum sinal do contato? Não dá para saber. Entendido. Está chupando o dedo. Interrogaram o prisioneiro? Sim. Sim. Não, ninguém vem à procura dele. O bagulho é aqui dentro, hein? Quietinho, fala nada. Fala nada. Se falar... Não fala nada, seu otário. Não pode ficar aqui não, vai acabar me atrapalhando. Os caras não foram embora ainda, vai ficar aí chupando o dedo aí, brother. Vai embora. Tchau, vai embora. O abaixado que eu tô fazendo muito ruído. Outra coisa, vocês podem comprar essa... Nossa, tem um cara ali. Ai, se eu não tivesse tirado o corpo, viu? O cara sentiu falta do outro maluco, né? Ele deve ter pensado assim, pô, o cara foi no banheiro. Nossa, são três que andando. Tchau. Bom trabalho de proteção do pacote. Tá afirmativo. Não é ele. Confirmou que o Coben estava aqui, Douglas? Pera o lugar certo, prédio certo, senhor. Eu achei que... Você não acha nada quando eu estou no terreno, certo? O terreno, fale comigo. Seu contato vai descoberto, está morto. Tem mais milícia a caminho. Sugiro que saia daí, senhor. Muito bem, preciso de opções. Agora seria bom. Me dá um minuto. Ah tá, eu sou tudo isso. Sigo o telefone com o obstáculo. Eu posso entrar nessa droga de lata velha sem problema. Certo, Charlie, está ligado. Beleza, tá, tá. Equipamento de primeiro lá. Uau, quanto pano esquecido por aqui. Procuramos uma localização. Certo, atriei a chamada. Enviando local para o seu obstáculo agora. Uau, isso não é bom. É uma delicação. Às vezes a galera fala assim, pô, eu mesmo sou um que já falei isso. Pra quem essa roupa colada, cheia de sei o que? Nossa, chegou um monte do céu. Transporte inimigo, largando hostis. Pelo menos uma doce. Dá caminho. Eu cubro suas saídas. Pronto. Puxei uma planta da delegacia. Isso não é bom. A milícia local tomou o lugar e o fortificou. O Coben sabe quem está por trás da blacklist. Não saímos daqui sem ele. Briggs, você entendeu? Continua andando. Distraio eles. Briggs, você não consegue parar eles. Mude de posição. Em afirmativo, eu estou saindo daqui. Esse game requer estratégia, turma. Estou carregando um atalho para a delegacia. Vai estar no seu upside. Entendi. Jouto mau. Jouto mau. Vai. Vocês, espalhem-se e procurem. Caraca, tem quatro maluco. Vem cá, seu babacão. Vem. Quietinho, não fala nada. Eu só trepei aqui para dar uma observada na movimentação deles. Entendeu? Opa. Droga. O cara é meio fio, sabia? Pô, ficaram guardando. Nossa, mano. Tem outro cara ali. Ruga. Viu-lhe recentemente? Ele não me responde. Ih. Me deixa. Merda. Baixa aí. Fui exposto, merda Vem, otário Isso é ruim Droga, fui exposto Merda, tem quantos caras nessa droga Nossa, vem um cara mais ali Merda, mano Tem muito maluco ali Olha lá, eles sabem que eu tô lá, tá vendo Tem três lá, mano Ah, vocês otários Eu sou muito bucha Troca Troca Merda, cara O cara vai me ver, vai me ver Dessa vez eu vou conseguir escapar Jogou o gato e rato, mano Baixa a merda, baixa Os caras acham que eu tô ali, já tô lá Eles acham que eu tô ali, já tô lá embaixo Não parem a busca, ele tá aqui Deixa eu pensar que eu tô indo, eu tô voltando O cara vai me ver O cara vai me ver O cara vai me ver Sam, tem um alvo importante na mira, entre os 10 mais procurados de Lambly. Se capturá-lo, damos um jeito de pegá-lo. Tá falando que tem um alvo... Tem um alvo aqui... Nossa, que barulho que eu fiz agora. Alvo garantido. Autoridades locais em alerta. Aqui, desperdício de água, olha lá. O cara botou comida no fogo, nossa mano, desperdiça tudo aqui. Caramba, mas é que eu usei muito pouca munição, né galera? Eu tirei, eu tirei. Eu nem leo ali. Nossa, mano. Os caras estão... Os caras estão arrombando as portas, mano. Hum... Não, troca de arma não, merda. Troca de arma não, merda. Troca de arma, não, merda. Troca de arma não, derorava minha arma hein. O que foi, agora? O bagulho é tenso, mano. Aqui tem minha arma. Devolve minha arma aí. Minha arma, apesar de volta, é isso. Bora. Vou matar esse cara, mano. Só de abuso. O que esse cara tá olhando ali? Tchau. Tô dormindo no ponto, vai morrer, mano. Merda, que droga aquele ali. Tchau. 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 Acabei. Vejo muitos corpos. Todos parem se procurem. Deixa o cara pra trás. Tchau. Ei, me ajude na busca. Vamos. Que bosta, mano. O cara tá entrando ali, ó. Dois. Nossa senhora. A sombra do cara, que maneiro, mano. A sombra do cara, olha lá. A sombra do cara, que neurótico. Não há nada. Não há nada. Fica pra lá, velho. Ixi. Não há nada. Esses um... Não há nada. O que é que eu não posso abrir aqui? Não há nada, velho. O que é que eu vou.. O que é que é que é que eu vou... Abraça. Eu estou falando agora. Olha lá um comerciante ali, não fala nada não se não tu morre, é isso aí, fecha a porta, não fala nada não se não tu morre Cala a boca, vira lá, vai me expor, tive que matar o cachorro né mano, minha vida vale mais que a dele né Cara esse cara fica andando essa missão a machada aí mané, no final da missão ele deve estar sentindo as coxas, deve estar com o comodo ou nas coxas Imagina você andar o tempo todo assim, abaixado assim, com as coxas enxabas Que droga mano, vou falar que o cara vai vir pra cá, nossa tem muito gente, tem muito neguinho maluco Mexe Sai Tá lógico, vou pegar esse corpo aqui, vou esconder ele mano Vou esconder esse corpo Opa cachorro, que merda, nossa o cachorro tá ali brother Nossa o cachorro tá ali, que droga mané Merda o cachorro tá ali, ele vai me expor maluco Cadê ele, sumiu Cadê o cachorro? Pô o cachorro é o pior inimigo nesse jogo aqui cara Nossa mano, o vira lata tá ali, olha lá o vira lata lá ó Cadê o cachorro não me veja mané O cachorro é o pior, ele consegue enxergar mais mané Não mano, faz fome Nossa Cuidado Encontrou algo garoto Cadu um, vamos avançar Desgraçado Tá vendo, o cachorro por causa do cachorro mano Por causa do cachorro mané, fala sério mané Tá com seu jeito Não 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 Vlights 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 Show Vlights Depois Vlights Vlights V�막 O cachorro tá ali Esse cachorro que me alertou, mano Olha lá, o viado vai me ver de novo Pelo amor de Deus O vira-lata vai me ver de novo O cara vai vir pra cá mesmo, sério Eu tinha que matar aquele cachorro ali Mas com esse monte de cara aí Droga, droga Desgraçado, mano Ai, merda O que é que? O que atrapalha é o cachorro, velho O cachorro aqui é fogo, velho Sam, qual o seu status? O filho fechado o cachorro, que raiva O que é que tá acontecendo aqui? Nossa, tem dois carinho, velho Que bosta, mané Eu pulei um negócio sem querer, tinha um vidro Só um bubo quebrado O cachorro aqui tá quebrado Espera lá, filho, dá uma conferida no vidro lá, vai Nossa, tô fazendo uma lenda no caramba O cara tá vindo ali, nossa, vai me cercar Tá esperto Tá esperto, galera Não tá esperto, demônio não Soldado caído Devemos continuar a busca Devemos continuar a busca Essa faquinha Nossa, que susto Essa faquinha aqui é mais letal do que um fuzil, brother Đoja Ah 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 Eu não preciso não, geralmente eu não uso não. Só quando está muito escuro, mas só que aqui o ambiente não é iluminado. Se eles se instalaram na estação de polícia, tem computadores. Ligue seu WhatsApp e se encontrar um, talvez tenha dado os ordens. Fala comigo, Coben. Seu idiota de merda. Fala agora. Entendeu? Me conta tudo o que você disse. Pela última vez, por que se meteu com os americanos? Eu já disse, não tem nada a ver com vocês. Nada, eu juro por... Então não somos tão importantes para nos denunciar, é isso? Não, não estou dizendo isso. Não, não. Não, não, não. O que eu estou dizendo? De novo. Você fala demais. Mas eu pensei que você queria que eu... Não pense, só arranja problema. Meu Deus! Tá bom, tá bom. Merda, eu contei tudo para eles, tá? Localizei o Coben. Ele está vivo? Por enquanto. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Ah, quem é você? Dacia? Sou Mark. Ah, você está me fudendo, porra! Vê se tem a ver com o que eu ouvi em DC. Cala a boca. Sam, o que está acontecendo? Não, 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 não! Você veio me salvar? Eu vim salvar o que você sabe. Senta. Sam vai ficar feio. Os talentos locais estão obtendo nossa posição. O pacote está seguro. Brinks, onde está? Tô indo com a van. Puta merda, ele veio me salvar. Anda, agora. Vamos. Vai me proteger, né? Vai me proteger, né? Vamos. Onde é que está você? Queria botar aqui um negócio para fazer barulho, também que o cara não viu. Merda. Más notícias. Parece que estão enviando reforços na sua direção. Não dá para acreditar. Merda! Cuidado! Merda! 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 Vai, filhão. Vai, filhão. Fica aí. Eu posso fazer isso. Não deixe-me acertar! Fica abaixado. Estou tentando! Vai, filhão. Peroa! Pois é, olá. izinho. Posta! Eu não vi o cara, mano! O que é que tá branco lá? Aquela lá é minha última posição, que o cara tem certeza. Só que eu apaguei as luzes. Droga, mano. Tinha dois caras ali, eu acho. Ah, mano. Meu Deus do céu. Tinha dois caras e eu não tinha visto. Pra mim, era só um. Nossa, mano. São três malucos. Falando em Deus, né, mano? Esses caras parecem que são mais espertos. Eles pulam, mano. Não entendi nada agora. Agora os malucos estão vindo direto, mano. Não deixem-me acertar! Fica abaixado. Tô tentando! Estão vindo mais! Sério? Se preocupem, não levaram um tiro. Droga, aqui é a lâmpada. Acho que eu tô me vendo fácil, mano. Acho que eu tô me vendo fácil, mano. E aí? Que merda de proteção é você. Manda de força, Arthur! Em posição. Afirmativo. Me tira logo dessa merda. Uau! Quase! Vixe, vamos! Se eu não tivesse quebrado aquela lâmpada ali... Já foi, já foi. Essas lâmpadas aqui, por isso que eu sempre quebro essas lâmpadas. Expõe a gente. Bora palhação, mostra o fogo pra poder te livrar com a cara o pedaço. O que é isso cara? Se segura. Por quê? Vamos! Puta merda! Brinks, estamos a caminho agora. Não! Não! Conseguimos! Conseguimos passar essa primeira fase, velho. O bagulho foi intenso. Estilo de jogo. Marque pontos de três formas diferentes. Fantasma. Permaneça sem ser detectado. Use técnicas não letais. Entendeu? O estilo fantasma permite ganhar mais pontos. Pantera. Persiga e elimine inimigos sem ser detectado. Use ataques mano a mano letais e armas com silenciador. Assalto. Enfrente os inimigos em combate aberto. Use armas sonoras e guetes explosivos. Vamos ver qual foi a nota que eu tirei. Fantasma. 6 vezes 150, 900 pontos. Nossa! Que bom hein! Uma vez. Nocautos furtivos. Aí. Mil pontos aí. Mais 350 de eficiência. 1375. Vamos lá. Pantera. 150. Emílios furtivos. 43. 4. Nossa! 4. 4. 450 pontos. Mais 700 de eficiência. Aí. Passei ó. Passei a cota base aí mano. Assalto. Assalto é troca de tiros. Nocaute. Normal. É. Nocaute foi. Até que foi. Assalto foi mais ou menos. Bônus. Ah. O certo seria ter completo a missão. Menos de 65 minutos. Certo. Eu completei em 46 minutos. Então ele recebi bônus. Tá bom. Resultados. Fantasma. Aí. Eu sou mais fantasma do que. Nosso saldo bancário foi atualizado. Nossa mano. Ganhei. Ganhei. Cento e sete mil e trezentos mil mano. Cento e sete e trezentos. Cento e sete mil e trezentos. Tá bom. Primeira missão. Agora vamos voltar para o paladinho. Precisava mesmo dessa merda. Au. Fala. Tá bom. Há seis semanas. Um cliente me contatou e ele queria armas pequenas, as catuxas, lançador de míseis e o escambal. Ele pagava muito bem. Também. Foi um bom negócio. Isso foi bom demais. Forneceu armas para Blacklist Zero? Ei. Eu forneço armas para muita gente, ok? Não costumam atacar bases americanas. Quem foi? Eu só sei que estavam falando sobre o ataque à embaixada em Viena. Estão muito orgulhosos disso. Centenas de pessoas morreram no ataque. Ah, é? Não diga. É disso que eu tô falando. Esse cara é um monstro. É dos piores. Ouviu bem? E não deixa pontas soltas. Nossa. Que bosta de semana, não é não? Esse cara... O quê? Mas quem é esse cara? Então você se entregou para a proteção. E para evitar que me matem por causa de Guan. Briggs, o que acha de armazenar nossa nova carga? Com prazer. O que significa isso? Grimm, você e o Charlie tentem descobrir qualquer informação sobre o cliente misterioso de Colby. É hora de ir à caça. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. A próxima missão está à nossa frente. Muito obrigado por ter assistido. Se vocês gostaram, galera, deixe um joinha aí, beleza? E deixe nos comentários se vocês acharam desse game. Se vocês vão querer que eu faça os próximos capítulos desse jogo aqui. Eu achei sensacional esse game aqui. Por mim, vai ser um prazer. Valeu, galera. Tamo junto e misturado aí. Falou. Não esqueça de checar a playlist do canal, beleza? E sempre lê a descrição. Fui!